E fala seus gamers, como vocês estão? Puppet acabou de voltar aqui no Roblox Na verdade ele não voltou, ok? Isso só é apenas um fangame de Puppet Sim galera, olha esse fangame já tá conversando de Halloween e tudo Bora matar a saudade do Puppet galera, bora matar a saudade Eu vou começar a chorar aqui daqui um momento porque o Puppet já foi banido há um ano Ainda não voltou Eu acho que nunca vai voltar, tá? Eu acho que nunca vai voltar Eu lembro que eu gravei um vídeo E se o Puppet fosse deletado? Aí, alguns dias depois Deletado mesmo, cara Eu fiquei com um zóio assim Eu fiquei com um zóio grandão assim Só olhar pro Puppet deletado, velho, o meu vídeo Então galera, bora dar um play aqui, né? E bora lá Música na Gwen 2? Tá, é o capítulo 4, é o capítulo 4, eu acho Eu tô certeza que é o capítulo 4 Oh, não Nossa, amigo Oi, amigo Meu Deus, eu vou chorar Nosso amigo, mano Liberar as coisas pra ele escapar Quero ganhar um emblema Eu nunca gravei Puppet Então vou aproveitar esse momento Oh, versão de Halloween Eu espero que esse jogo não seja banido Só pra gente matar a saudade do Puppet Tá Eles estão aqui que nem um doido, gente Fechado Sobe Por que o zóio tá com medo, velho? Vem Eu vou ficar com vocês, tô com medo Peguei essa chave de fenda Credo Credo, velho Dá pra fugir? Não Eu liberei Eu liberei sem querer, mano Olha Já vai acabar, né? Legal Eu gostei, tá? Meu Deus Acabou Meu Deus Tá, bora pra próxima partida Morreu Começou Aí, ó Ah, não vai dar direito autoral Não vai dar direito autoral Não vai dar Porque tiraram Não vai dar direito autoral Que bobo Mas que barulho de gente Ah, não Uou Olha como tá Olha como tá aí Oi Uai Esse, esse vestido virou DJ, é? É, ele que é Halloween Credo Credo Amei, velho Ah, ele veio de vez Merda 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 O que tem que é errado com esse jogo, velho? O que tem que é errado com esse jogo, velho? O que tem que é errado com esse jogo? O que tem que é errado com esse jogo, velho? O que tem que é errado com esse jogo? O que, mano? Você quer comer batata? É, o cara... Não, o cara Poteiro Você quer comer batata, filho? Você pode comer batatinha frita, um, dois, três, uou O cara Do nada, no chat, poteiro Você quer poteiro? É só você ir na boca comer, meu Deus O cara quer batata no meio de um puppet Não, ele, poteito No meio daqui A gente tá sofrendo aqui com uma paquitinha de puppet Ele, poteiro Eu não quero comer batata, não, filho Sério, poteiro Uma paquitinha O que? Só que ele tinha? É, não é isso aqui, não Velho Que nostalgia, cara Que nostalgia do puppet Agora o puppet normal, ó Agora o puppet normal, ó Véi Pss, pss, pss Ó o puppet, ó o puppet Oi, oi 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 Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Não, não, aaaaaah 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 Foi esse o vídeo Adeus